O Presidente dos Estados Unidos! Barack Obama cumpriu esta terça-feira com a tradição, definindo no discurso do Estado da União as prioridades dos Estados Unidos para 2011. Reforma, responsabilidade e inovação foram as chaves do futuro apresentadas pelo Presidente norte-americano perante um congresso onde a oposição republicana assumiu o controlo da Câmara dos Representantes. O passo crítico final para vencer o futuro é garantir que não nos enterramos numa montanha de dívida. Temos que aceitar o facto de que o nosso governo gasta mais do que recebe. Isso não é sustentável. Proponho que a partir deste ano congelemos as despesas internas por um período de cinco anos. Isto irá reduzir o déficit em mais de 400 mil milhões de dólares ao largo da próxima década. Obama apelou à cooperação entre democratas e republicanos, nomeadamente na eliminação de nichos fiscais e uniformização das regras, reduzindo os impostos sobre as empresas pela primeira vez em 25 anos. Absolutamente!